A cantora Raquel Tavares desistiu de casar por causa da carreira. Isso foi alguma coisa como ter desistido de cantar. Provavelmente casou para aí seis dias depois, com a Carolina dos Lanos. Em França, a Apple foi multada em 27 milhões de euros por tornar mais lentos os modelos mais antigos do iPhone, na medida que eles se envelhecem. Eu já sabia. Mas isto é uma prática que eles assumem. Eles não informavam-lhe às pessoas disto. O argumento deles é que eles fazem isto para... Não é para vender os aparelhos mais novos. Não, não, não. É para manter a bateria dos antigos funcionais. Pois, claro. Para poder aumentar também os updates. Pois. E acho que a minha reação é isto. É, está bem... 100% do verdade. Isto, obrigado. Para a troca. O André Ventura, líder do Chega, anunciou a candidatura à Presidência da República. É verdade. E depois já está à frente. Mais ninguém se candidatou ainda, é verdade. Eu estou ansioso para ver esta campanha. A minha sugestão é que ele comece logo. Pá, é que fazer campanha em bairros cheganos. Pode ser que isto acabe rápido. Pode ser que termine logo. Nem chegue a começar. Neste assunto, trago aqui uma curiosidade. Sabiam que há uma razão para a maioria dos aviões cherem brancos? Qual é? Eles, como passam demasiado tempo na pista, absorvem a luz. E então aquecem demasiado. Atenção que é, cores escuras absorvem a luz. Por isso é que eles não fazem. Exatamente. E não, como diz o André Ventura, cores escuras roubam a luz. Muito cuidado com isto, está bem? Não será só porque os aviões são todos pintados de branco. Mas eles são pintados de branco por isto mesmo, para não absorverem a luz. Não é inclusivo. É pá, pois, não é inclusivo. Não é inclusivo, lá está. É o avião branco e privilegiado. Obrigado. A terra primeiro. Aqui há uma semana foi o Super Bowl. Não sei se ainda se lembram bem. Lembramos, lembramos. Jennifer Lopez, Shakira. Foi isso que aconteceu. Essencialmente é disso que eu vou falar. No espetáculo do meio da Jennifer Lopez com a Shakira, que foi um momento muito bonito, que nos fez acreditar que a magia é possível. Também gostava de estar ali no meio. Essencialmente sim. Eu acho que eles devem ter uma máquina do tempo. O que aconteceu aqui foi, houve um homem nos Estados Unidos que resolveu processar a Liga Nacional de Futebol Americano por causa desse espetáculo. A dança aparentemente é um bocadinho sexy. Era um bocadinho sexy e ele não gostou nada disso. Ele não gostou de ser exposto a esse momento. Acha que foi excessivamente sexy. Ele não queria e decidiu que quer ser indemnizado em 800 mil bilhões de dólares. Tudo bem, tudo bem. Porque eu acho fraco, não acho nada especial. O argumento dele é que a carne é fraca e a exposição a este conteúdo tão desavergonhado incentiva a luxúria. E ele não quis ceder a essa sensação. Essa tentação, perdão. Ele não quis incentivar. E a sensação também, a tentação e a sensação, sim. A sensação, claro. Acontece que depois ceder à tentação de pedir 867 mil bilhões de dólares está tudo bem. Luxúria não, ganância sim, sim, sim. Eu não sei sequer onde é que ele foi buscar este valor. 867 mil bilhões de dólares. É uma anormalidade de dinheiro. Eu acho que está antes do infinito. Exatamente, o último número antes do infinito. Eu vou sumir que foi o número de vezes que ele pôs para trás para ter a certeza que aquilo realmente era demasiado desavergonhado. Foi, não, não, não. Eu tenho que ter a certeza. É uma pouca vergonha. Isto, posto isto, isto vai inviabilizar a tua atuação no próximo ano, é isso? Ah, não sei. Eu vou tentar ser menos sexy. Pois. Mas vai, eu não consigo garantir. Não dá para conter a sexiness do meu corpo. Vamos ver se ele ganha ou não este processo e depois o Duarte fica no grão-tecido. É isso. Suponho que não ganhe. Compreendo vocês, muito rapidamente, como é que imaginam este senhor, esteticamente? Barba grande, não é até ao joelho? Eu imagino o velho sempre com uma boina e sim, pode ter uma barba grande até ao joelho. É o Pai Natal? É isso, é o Pai Natal. Este gajo é o Pai Natal de boina. O Pai Natal anda muito conservador. O Pai Natal anda muito conservador.